E aí galerinha na escuta, nossa segunda gameplay de LoL aí com nossos amigos o Cezão e o Neto. Manda um oi aí Cezão. Opa, salve. Manda um oi aí Neto. Rola, rola, oi. Rola, pinto, rola, rola. Olha a rola. Um pouco no rabo. Rola, ó, rola. E como antes, mais uma vez de novo novamente, lá se vai eu como o jungle, né? Vai Luiz, vem o que? Vai Luiz, eu tu quer. Não tem mais nada essa bosta. Luiz fundo, é porta jungle. Filha puta. Olha, dá um Q nela. Muito longe. Não, sai daí, o WW tá... Vai, vai, o WW tá no bosta. Tá muito longe ainda. Ah, ela ficou, foda. Vai tomar chute na besta. Vai tomar chute na besta, pra prender e ir pra base. Vai tomar chute na besta. Valeu Luiz, é nóis. Tava a bota ou tava a miga? Fica calado rapaz, deixa pra lá, ninguém viu. Eu tô chegando. Luiz, minha torre. Tô chegando. Tô chegando. Luiz, minha torre. Tô chegando. Jesus! Luiz, use o W. Quando é luta, você usa o W. porra. Você já tem usado o W? Repórter Luiz, usando o W sem precisão. Ah, eu vou lá e repórter o midi, por que repórter sem necessidade. Por que? Porque repórter reportado sem necessidade. Hã? Oi? Luiz, eu quero ajuda, Luiz, de novo. Só vai nela, só vai, pode ir. Não deu tempo de ultar, mano, vai se foder. Não deu tempo de chegar nela pra ultar, não. Vai lá pro outro lado. Bate, bate, bate. Batei com o que, pra morrer? Ele botou o Q dele, quando ele tá com o Q dele, que dá vida. E o Shen? A gente faz o que com o Shen? Oi? Quando ele coisar, pô, você pode ir em cima sem medo. Luiz, Luiz. Oi? Ligue, ajuda. Ligue, ajuda. Tô indo. Torre já era. Para você, pra gente ir. Ó o Zed, já adivinha aí. Foda é, não é nem ele, é ela. E a saúde do Draven? 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 Roubei. Obrigado, não preciso de farm não. Tá 39 contra 90. Farm por aqui, pô? A impressão minha, o Cezão tá muito calado, cara. Porque na certa, na certa, não é ele que tá jogando. Ele botou a avó dele pra jogar, por isso que ele tá jogando bem. Eu tô jogando mal, velho. Eu tô jogando mal, velho. O que? Vai, mais um que? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, 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 que delícia. Vai, vai, dá um quadra, dá um quadra. Pessoal a ela. Ih, morreu. Vai, atacado. Cara, que bosta, velho. Travou a porra do mal. Você vacilou. Aham, travou. Porra, eu achei que ia ficar parado com o que, viado. Aham, sei. Esse aqui vai me destruir, irmão. Esse aqui vai me postar. Que merda. Ó, gravando, ia vindo com o peito ali. Se é da peito, aí o cara vai desligar eu deixo. Com o master in, eu só vou apertar aqui. O cara vai falar. Não, eu vou atacar. Tá, tá jogando com o pé. Tá jogando com o pé. Caraca, velho. Que melda. Luiz, você tá até a joeira, né, Luiz? Não, não quero saber. Então, a hashtag está chateada agora. Aí o povo do vídeo de Luiz vai ver. Ah, esse... Esse Lee é um bosta. Cara, é minha terceira partida de Lee. Então, eu tô nem aí. Mentiroso! Mentiroso? Mentiroso! Mentiroso! Pega aí. Pega meu nick e vai olhar meu histórico, parça. Terceira partida de Lee. Tô nem aí. Mentira! Mentira! Foi ele hoje. Mentiroso! Tô não sei nem... Tô não sei nem da Isaac. Que merda! Guarda por cima da TP, gente. Porque ele tá frio de você de andar. Ai, que guiando o robôzinho. Tô nem aí. Tô me dando KSB tudo. Tô dando KSB Drago agora. Mãe! Tô! Tô! e aí e aí e aí e aí Rapaziada, mano. Ui, tá bom. Ai, que lindo. Muito bem, velho. Muito bem. Aqui, mano. Aqui, mano. Não. Aqui, mano. O cara bateu o Mylon, tá ligado? Eu já bem gostei do Mylon. O espírito do Mylon. Me empolguei. Esqueci que tava gravando. Comecei a dar. Bom, então é isso, pessoal. Galera, mais uma vez. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo de Lau. Dessa vez com nossos amigos do Neto. E o Cezão, tá aqui. O meu nick. O nick do Cezão. E o nick do Neto. Se você quiser jogar com a gente. Quiser participar da zoeira. Até mesmo de uma futura gameplay. Adiciona aí. Valeu. Não se esquece de deixar o seu joinha. O seu compartilhar. Ajuda bastante. Se você é novo no canal. Clica aqui. Pronto. Clica em cima do meu dedo aqui. Aí você vai se inscrever no meu canal. Valeu.